Olá pessoal do youtube estou aqui com outro vídeo eu gostaria de primeiro mostrar que esse equipamento que eu fiz aqui ele vai determinar exatamente a região onde tem luz e onde não tem luz vai determinar onde está as trevas ea luz uma certa divisão para que a gente possa entender o nosso experimento aqui tá bom vamos lá só uma demonstração aqui pra vocês verem eu vou eu vou esconder aqui a parte sensível na minha mão eu vou fechar bem ó se eu não fechar bem ele não acende ó pronto totalmente escuro se eu abrir um pouquinho aqui ó ele já viu luz já percebeu que tem luz tem que estar bem escuro pra que ele reconheça olha só aqui está estamos mostrando aqui a divisão da noite do dia no globo e o sensor está aqui ó esse sensor ele vai mostrar como a medida que a luz que tem luz led apaga aqui ó quando ele presença escuro o led acende ó luz ele já está detectando luz ali ó veja é claro que nessa escala está este sensor ele está muito alto para esta escala aqui esse sensor está aí alguns alguns mil metros de altura da superfície então ele percebe a luz bem antes por isso que ele não você percebe que ele acende bem antes ó ó ó falta de luz o led está certo quando ele detecta a presença da luz ele apaga veja ó nós vamos fazer esse mesmo teste na terra plana então mesmo assim ele está muito próximo aqui da divisão a divisão do entre a luz e as trevas veja ó nós temos a divisão clara aqui de noite e dia veja ó ó ó ó aqui tá bom vamos pro plano bom pessoal aqui está a altura do sol a altura ideal é de torno de 5 a 6 mil quilômetros eu estou aqui veja ó aqui parece que você está vendo sombra câmera ela não mostra como olho nu mas o sensor está ligado aqui está o sensor está ligado mas ele detecta a presença de luz aqui certo é é mostrar aqui é lógico que você está vendo aqui eu coloquei o sol mais ou menos aqui na troca de câncer que mais em cima estão vendo que a linha do aquador está aqui ó e ainda com a dessa aqui ó certo nós estamos mais ou menos aqui na linha de câncer veja a sombra desse posto aqui ó tem sombra até aqui no polo sul ó ó tem sombra aqui veja a câmera ela não mostra como estou aqui a olho nu mas o nosso sensor aqui está detectando a presença de luz o sensor está aqui ó não sei se dá para você mostrar deixa eu ver se eu pego uma lanterna aqui é o nosso sensor está aqui ó de luz veja mas aqui não acendeu nada ou seja está detectando luz aqui quase no polo sul aqui ó certo eu vou eu vou eu vou fechar aqui Escurecer ele E você vai ver que vai acender aqui Veja Tirei a luz Isso indica que eu estou aqui Quase no polo sul E eu tenho luz Do lado Inverso Que é a terra plana Imagina alguém aqui Não olhar para cima E não ver este sol aqui Seria praticamente impossível No globo vocês viram Que existe a divisão Aqui não existe a divisão clara Onde começa e não termina Não existe aquela zona de transição É muito grande a zona de transição aqui Muito grande Olha Muito grande Eu tenho que cobrir aqui com o meu dedo Veja Eu tenho que cobrir com o meu dedo Para que O sensor perceba que está faltando luz Que não tem luz Eu usei aqui o mesmo equipamento O mesmo ajuste Para ser honesto com vocês aqui Tá bom Olha A zona de transição não é definida aqui no mapa Então alguém aqui Claro que ele ia perceber o sol Olha Estou aqui no nível Abaixo do nível Do Da terra plana Seria ocultar este sol aqui Seria algo muito difícil Muito complicado Entendeu Então mostrando aqui Aqui Você vê a definição da sombra Tem uma sombra Sombra deste poste aqui Ela vai até aqui O polo sul São sombras São sombras Tá vendo São sombras O meu sensor só vai detectar A ausência de luz Quando eu coloco o dedo aqui É muita luz A câmera ainda mostra Alguma escuridão Mas A olho nu aqui Você ia perceber Então pessoal Não dá Vamos lá Outro assunto aqui pessoal Olha Aqui tem um globo Estou com uma fonte de luz aqui Sempre faço experiência Com essa fonte de luz no globo E Eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês Veja Aqui tem Uma divisão clara Como vocês já viram anteriormente Do dia E da noite Muito claro E Eu queria Que vocês observasse Prestasse atenção Nesse detalhe aqui Que nós já falamos No decorrer desse vídeo Aqui está o Mapa Da terra plana A maquete da terra plana E Eu vou até fazer uma pergunta Para vocês pensarem Por que é que Eu não posso Mostrar A terra plana Com essa mesma fonte de luz O globo Ela funciona perfeitamente Eu tenho um dia e noite Metade do globo iluminado E por que eu tenho que botar Uma fonte de luz Pequenininha Minúscula Para representar Aqui Essa maquete Para representar o sol Nessa maquete Por que Por que eu não posso fazer com a mesma fonte de luz Repare E pense Responda E até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau